O gosto pela enfermagem começou de pequenina, inicialmente com o gosto por cuidar das pessoas, começou nos meus avós, a minha mãe foi uma filha tardia e acabei por acompanhar muitos meus avós nos hospitais e começou por aí o gosto pela enfermagem. Chamo-me Inês Rama, sou enfermeira há 14 anos na Luzia da Saúde, iniciei o meu percurso profissional com atendimento urgente, depois em 2017 fui para a clínica Luziadas Almada. Em 2021 criámos a linha de saúde Luziadas, ao qual sou a supervisora e neste momento faço também parte do departamento de inovação. A parte mais gratificante de trabalhar na linha de saúde Luziadas é poder ajudar todas as pessoas que nos contactam, quer seja por apoio a alguma situação de saúde, quer seja por uma avaliação ou mesmo uma ajuda em alguma situação mais difícil, mas acima de tudo que a pessoa que nos contacta se sinta acarneada e se sinta-se cuidada através de uma chamada telefónica. Para além da avaliação de sinais e sintomas, podem dar para dúvidas em relação à preparação de exames, dúvidas relacionadas com a sua medicação, relacionadas com situações de enfermagem, cuidados pré e pós-operatórios. No início da criação da linha de saúde Luziadas, uma das histórias mais marcantes foi o Pais de Primeira Viagem, que acompanhámos um bocadinho o regresso à casa, os apoios dos primeiros cuidados e que sentimos que foi diferenciador naqueles pais de primeira viagem, na situação daquele bebê. Para além disso, é muito importante quando conseguimos ajudar alguém que se sente um bocadinho mais sozinho ou que não tem a facilidade de ter os filhos próximos, pessoas com alguma má idade e que precisam, muitas vezes, de ter uma voz amiga do outro lado. E a linha marca um bocadinho por isso. Ser mulher no Grupo Luziadas Saúde é muito bom. Ao longo do meu percurso profissional, foi-me permitido sempre pela empresa progredir na carreira, abraçar novos projetos, nomeadamente o projeto da linha de saúde Luziadas apareceu numa altura muito especial, estava grávida e na altura foi-me permitido avançar com o projeto e ter o prazer de ser a Supervisora da linha de saúde Luziadas.